Desculpa 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 Pra que dar um fim, eu sei que não chegou Sei que ainda existe amor Não dá pra mim, esquece o que passou Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance, vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance, vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Uai, seu app de vídeos curtos Não faz sentido a vida sem você